Música Carro Vendessa agora aqui na Melvira Automóveis porque você quer um seminovo de qualidade com parcelamento na nota promissória Então olha só a primeira oferta Aqui na Melvira Automóveis tem pra vocês de Fiat Palio 1.0 ele é completão 2015 Este é modelo Atrativ, tá bem calçado de pneus Neste você vai dar uma entrada de 40% que pode ser o seu seminovo na troca E o restante faz parcelado na nota promissória Sem consulta ao SPC, nem Serasa Agora olha só este Sandero Privilégio Este é 1.601 2012 Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória Sem consulta ao SPC, nem Serasa gostou? Então liga pro telefone que está na sua tela agora É o telefone da Melvira Automóveis Porque a Melvira Automóveis tem pra você veículos seminovos com parcelamento na nota promissória Sem consulta ao SPC, nem Serasa Agora olha só este Fiat Grand Sigena Este é 1.4, é um completão 2014 Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória Pra fechar, nós preparamos pra você este Corsa Max 1.0 completão Este é um 2008 Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória Sem consulta ao SPC, nem Serasa Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória Neste você vai dar uma entrada e o restante faz parcelado na nota promissória